O número de pessoas empregadas com carteira assinada em São José dos Campos chegou a marca histórica de 200.642 trabalhadores em fevereiro deste ano. O crescimento no estoque de empregos formais no município vem sendo registrado de forma crescente e contínua desde 2021, logo após o período da pandemia de Covid-19. Comparado a dezembro daquele ano, o crescimento foi de 11%. Os dados são da última atualização do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com as informações do Caged, o setor de serviços é a atividade econômica que mais gera empregos em São José dos Campos, concentrando mais da metade do estoque dos postos de trabalho formais atualmente.